E o Viva Saúde já está de volta falando sobre fitoterapia, aqui com a gente a homeopata e fitoterapeuta Catarina Vilar. Catarina, as pessoas ainda têm um certo receio de usar os fitoterápicos, principalmente aquelas que estão no centro urbano, são do centro urbano? Porque a gente sabe que pessoas do interior recorrem muito às plantinhas. Como é que você vê isso? Márcia, essa realidade está mudando já faz um certo tempo, porque nós temos aqui em João Pessoa três centros de práticas integrativas e a procura por essas terapias que a gente chama terapias integrativas tem crescido cada vez mais. E quando elas vêm, elas já estão, digamos, assim, muitos já se encontram saturados de tanto medicamento alopático. Então eles querem uma nova opção de cura, de tratamento. Mas não é só a questão de, ah, porque é planta, é natural, não. Porque realmente tem uma ação profunda. Dependendo, por exemplo, você vê, o IP roxo tem ação antineoplásica. Ou seja, combate as células cancerígenas. Combate as células cancerígenas. A própria aloe vera também. E olha que foi uma luta, hein, para se aprovar a aloe vera, né, que é a babose. A babose, a aloe vera, a babose. No combate de várias enfermidades também. Fora o câncer, qual outro tipo de enfermidade que a babosa pode também tratar? Tem muitas. Agora, nós, no dia a dia, nós aconselhamos o paciente usar a babose in natura. Assim, ela, oral. Ela tem que ser usada só mais tópica, porque ela, ela tem o que a gente chama, ela tem uma ação danosa para o fígado. Ela é patotóxica. Então o paciente, ele não sabendo usar, ele vai bater a babosa, o gel da babosa no liquidificador, vai querer tomar com o vinho, deixar lá. E ele tem uma ação, ela também age, digamos assim, ela é muito danosa para os rins. Então a babosa é uma planta que ela, ela, você pode até usar para queimadura, ela tem uma ação tópica, pode usar também nos cabelos, que é muito bom. Então, mas quando é que ela poderia ser usada para... Mas aí, a farmacêutica, nas farmácias de manipulação, porque aí o farmacêutico, que é capacitado na parte de fitoterapia, ele vai tirar esse princípio ativo, que, digamos assim, que tem uma ação nociva para o fígado, para os rins, e aí ele pode fazer a tintura e outros medicamentos da babosa. Interessante isso que você falou, porque tem muita gente, eu já ouvi falar, que fazia essa mistura da babosa com o mel, né, batido no liquidificador, para tomar, para combater doenças. Então, a senhora acabou de falar que não é indicado, porque ela... Não é indicado. É, tem uma ação patotóxica, né, patotóxica, e até nefrotóxica, né, ou seja, é prejudicial para os rins. Se você vai tomar uma vez, você pode não sentir os efeitos danosos, mas o paciente, geralmente, quando ele é usuário, ele quer ficar tomando, achando que, porque é de planta, não faz mal. Isso não existe, porque a planta, ela tem ação medicinal, como a medicina alopática, você tem que saber a quantidade certa, como tomar, saber também como é que deve ser prescrita aquela planta. Porque, olha, tem até um caso bem interessante, né, no nosso dia a dia, na nossa rotina diária, um paciente do SUS, ele não podia, digamos assim, na época estava faltando a medicação no hospital, no hospital nas unidades de saúde da família, e ele não estava sem condições financeiras de comprar o medicamento para pressão, porque ele era hiperteço. Então, eu aconselhei a usar a planta colônia, que ela é muito usada, né, pelas mães para baixar a temperatura de crianças com febre. E a colônia, ela tem uma ação também hipotensora. Só que eu disse, olha, por enquanto o senhor usa o chá da colônia, a folha da colônia, ela é grande, uma folha desse tamanho, para quem não conhece, então o senhor coloca para uma xícara desse chá, o equivalente a uma colher de sopa, pica pedaços e coloca. Só que ela achando, não, é de planta, eu quero um chá que tenha ação rápida. E colocou a folha toda e fez um chá extremamente forte de colônia. Baixou a pressão geral. A pressão foi para 7 por 5, um homem que tinha 18, 20 de pressão. Ele foi levado para o hospital porque começou a ter sintomas, o quê? De vertigem. Mas ela estabiliza a pressão? Precisa-se tomar a colônia, no caso, o chá, né? Por quanto tempo para ter uma pressão equilibrada? Ela tem uma ação hipotensora boa, você tem que saber a quantidade certa. Não, tempo de duração de uso. De uso. Olha, tem que haver um acompanhamento também, por parte do médico, você começar a tomar, depois com 30 dias, você também tem que fazer a dieta. Se você é hipertenso, você não pode também estar abusando de sal, de gordura. Então, outra coisa que a gente recomenda também, como qualquer outro médico, não ter uma vida sedentária, fazer algum tipo de exercício físico. Então, você, num tratamento, digamos assim, uma visão holística de saúde, você prescreve, mas diz que o paciente precisa ter uma mudança de vida. Também. Porque não é só uma coisa. Um antibiótico, um fitoterápico só e até a homeopatia. Só você colocar um comprimido na boca, você não vai mudar, digamos assim, aqueles sintomas, aquele problema de saúde que você tem, não. Você tem que fazer uma certa mudança na sua vida também. A automedicação, ela é muito perigosa. Seja através dos medicamentos alopáticos, aqueles que são... A gente tem o costume de comprar na farmácia, né? Como as próprias ervas. Porque tem gente que toma um chazinho, por exemplo, boldo. Que é muito conhecido, muita gente sentiu um enjoozinho, uma tontura. Ah, é crise de fígado. Vamos tomar um chazinho de boldo. Que também não é correto ficar fazendo uso dele diariamente e por um determinado tempo. É, o boldo, ele tem uma ação na rede, ele acha nível de intestino, de fígado também, vesícula. Então, ele é realmente muito indicado para os problemas digestivos, até vômitos. Mas abusar, usar, né? De uma forma, digamos, você tem que... É como um tratamento médico, você tem que tomar tantos dias, né? Tem que estar sempre, por exemplo, parado um mês, parado um mês, para depois retornar. Você não pode ficar tomando aleatoriamente, porque como todo medicamento... É de planta, mas é um medicamento. Qual a diferença entre o medicamento homeopático, fitoterápico e o alopático? É, o alopático, ele tem drogas sintéticas na composição dele e tem muitas outras associadas àquela droga. Também tem outros componentes químicos, né? O medicamento alopático. Se você for olhar uma bula, você vê que tem muitos produtos sintéticos. No fitoterápico, você usa só o princípio ativo da planta, só a planta medicinal. Certo. Já o medicamento homeopático, são medicamentos à origem dos remédios homeopáticos. Então, pode ser tanto de plantas, pode ser de minerais e também de plantas minerais e de animais. Venenos de algumas cobras, venenos de aranhas. Muito interessante, gente. Agora, a diferença é porque a homeopatia são doses infinitas e mais. Catarina, nós fomos até uma farmácia de manipulação e agora a gente vai ficar sabendo como é que as pessoas reagem. Como é que tem sido a aceitação das pessoas em relação aos fitoterápicos manipuláveis. Você vai ver agora. E agora eu vou conversar um pouco com a Socorro Magalhães, que é farmacêutica. E vai falar para a gente como é que tem sido a procura por parte das pessoas no que diz respeito aos fitoterápicos. Cada vez mais crescente a demanda e a procura pelos fitoterápicos. Uma vez que a população tem feito uma opção pela parte mais natural. Tanto na parte da alimentação, como também na parte da cura dos seus males. Então, cada dia mais tem crescido, tanto no Brasil como no mundo, a busca pelos fitoterápicos. Até porque se usa fitoterápicos na prevenção de doenças, não é, Socorro? Na prevenção e na cura, de um modo geral. Dá todo esse aporte inicial, nos casos mais simples, de forma deixando que o organismo próprio faça, estimule o organismo a fazer sua própria defesa. Quais os profissionais ou o profissional mais indicado para manipular os fitoterápicos? O farmacêutico é o profissional, mas o farmacêutico, por causa da demanda, ele não faz isso só. A gente tem uma equipe de manipuladores bem treinados, sempre sob orientação do profissional farmacêutico. A gente pode conhecer um pouquinho, Socorro, como é feita, melhor dizendo, a manipulação desses medicamentos? Sim, nós vamos fazer agora uma visita no nosso laboratório de sólido, onde a maior demanda do estoterápico, o estoterápico tem três formas de apresentação, quatro, que é a forma de chás, a forma de cápsula, que é a parte de sólido, e as tinturas. Eu estou super curiosa, vamos acompanhar Socorro e vamos ver como é que esses medicamentos são manipulados. E nós estamos agora no laboratório e Socorro vai falar para a gente como é que é feita a manipulação de um desses fitoterápicos. Nós estamos aqui no laboratório de sólido e nós estamos presenciando a manipulação na forma de cápsula da unha de gato. Tem uma forma de apresentação que ela pode ser em chás, tintura ou a forma de cápsula. Então nós estamos atendendo a uma prescrição médica, onde o médico solicitou a unha de gato e assim nós estamos preparando. O manipulador está muito bem treinado, dentro das boas práticas de manipulação e está realizando o procedimento. E para que serve o Socorro a unha de gato? A unha de gato é usada tanto para aumentar a imunidade, como em todo o processo na sinusite, na rinite alérgica e principalmente para melhorar a imunidade. Nos processos de anti-inflamatório é um anti-inflamatório, a unha de gato é um anti-inflamatório. Exatamente nas dores, nas articulações, então elas têm muitas indicações, mas na área respiratória ela tem excelentes respostas. Muito interessante a manipulação técnica desse fitoterápico. Socorro, obrigada por sua participação aqui no Viva Saúde. Muito obrigada e espero que tenha contribuído de alguma forma para esclarecimento aos nossos clientes. Muito interessante como essas ervas medicinais são manipuladas, não é verdade? Calma que tem muito mais para você logo após o intervalo. Continue ligado. Música Música Música